O parcelamento da fatura do cartão de crédito pode ser a melhor opção para você se organizar financeiramente, principalmente se acabou gastando um pouco mais do que o planejado. É uma solução flexível, já que você escolhe o valor de entrada das parcelas, as taxas de juros são menores que as do rotativo e a contratação é fácil. O parcelamento está disponível para quem está com a fatura fechada, atrasada ou paga parcialmente. São três formas de contratar. A primeira é pelo app. No menu principal, acesse a área de cartões e verifique as opções de pagamento. Aí, em Parcelar Fatura, é só escolher o valor de parcela mais adequado para você e fazer o pagamento da entrada por boleto ou débito em conta. Pronto, as outras parcelas serão debitadas automaticamente nas próximas faturas. Outra forma é pela própria fatura que você recebe por e-mail. Lá você encontra as opções de oferta. Para ativar, é só escolher a que melhor se encaixa no seu orçamento e fazer o pagamento exato da primeira parcela. A terceira opção é entrar em contato com a nossa equipe de atendimento pelo chat do app ou pelo telefone. E se você tiver qualquer dúvida, você também pode falar com eles por lá. Até mais!